E aí, Felipe, o que é isso, Felipe, o que é isso? Oi? Esse rapaz do meu que você tá fazendo, o que é que é isso? Isso? Isso aqui é que o Paulo tá filmando. Ontem de Pádua, Valdevino, pelo período de 15 dias antes. Medidas cabíveis pelo que ele vem com o outro. Não vai pensar que isso é isso, não vai publicar no seu nome, porque se você publicar errado, aí eu vou descer o cacete. Porque a Câmara Federal lá proibiu um bocado lá por causa disso, e se imagina a legislação aqui. Viu? Não bota não, porque eu tô de hoje no seu blog. Eu também tô de hoje no seu. Eu não tenho.